Pessoal, e como já passa de meia-noite, hoje é 3 de dezembro, o dia que o Sr. Blitz nasceu, então eu vou tocar aqui com uma abertura, os parabéns. Pessoal, vou lhe dar uma lição em público, você pode estudar um número desses, procure sempre o tom que todos possam cantar. Dá som maior aí. Cante som maior, todo mundo vai cantar. Parabéns! Obrigado, meu amor, trevando a casa. Obrigado, meu amor. 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 Música 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 Música